Estamos em Setúbal e vou falar baixinho porque a nossa contemplada com a iniciativa Portugal a sorrir, portanto com implantes dentários, mora no resto do chão. Pode ser que alguém esteja em casa, eu espero bem que seja a própria da Carla a estar em casa e me ouça, e eu não quero. A Carla tem 38 anos, tem um marido desempregado, dois filhos a estudar e não há dinheiro para arranjar os dentes. Mas ela hoje vai ter uma grande surpresa. Olá, não se esconda de mim, não é a Carla que estou a reconhecê-la pela fotografia. Está a pôr a mão à frente da boca porquê? Posso entrar? Já me está a chorar. Então nem sequer cheguei até aí e já me está a chorar. Agora se escondei-se outra vez. Ai, que cheira tão bem nesta casa, Carlinha. Acho que vou ficar para almoçar. Posso fechar aqui a porta? Oh, Carla, não esteja assim. Eu tenho uma boa notícia, vou entrar então, vá. Ai, não... Então, meu amor, pronto. Acredito, acredito que se eu estou aqui é porque tenho uma ótima notícia para lhe dar, uma ótima notícia. Venha cá, venha cá sentar-se. Faça-te conta que está em sua casa. Senta-se aqui, vá. Senta-se aqui. Quer um copo d'água? Quero que eu desligue. Olha, eu até ajudo aqui. Olha, o que é que temos aqui? Que bom aspecto que isto tem. Com churice. Se aqui estivesse a Cristina, se aqui estivesse a Cristina, já ficava aí para almoçar. Sente-se lá, sente-se lá. Pronto, vá. Vá. Nem saímos. Eu não quero é que aquilo agarra o tacho. Se não, se não conversamos aí junto ao fogão e eu entretanto ajudo a mexer o refogadinho. Leva chouriço. Já não sai daqui. Então conta-me lá. Ah, e essa boca está uma lástima. Está uma lástima. Há muito tempo? Já há alguns anos. Desde que os meus filhos nasceram, tem sido impossível arranjar-vos. Falta dinheiro também? Falta dinheiro ou também medo de ir ao dentista? Também é um bocado mais de receio de ir ao dentista, porque eu deixo de tirar os primeiros dentes, fico a trauma muito exame. Fico a medo. E portanto, os dentes foram-se degradando, degradando e não havia meio de ir ao dentista. Entretanto, com os filhos a crescer, a terem de ser educados, a andar na escola, a estudar, não há mais dinheiro para esses luxos, que não deviam ser encarados como luxos, não é? Porque são primeira necessidade. Exato. Está desempregada? Aguadamente estou, mas tenho um part-time que... Trabalhava num hotel. Exatamente. Eu liguei para o hotel e lhe disseram-me que estava desempregada. É verdade. Marido? Marido, neste momento, está desempregado, mas vai abalar sábado para a França. Ainda por cima, mas vai ter que ser, não é? Tem que ser, não há trabalho para eles. E em França acha que tem trabalho ou já tem algum contacto lá? Não, tem. Ele está... Passa três meses lá, depois vem, conforme há trabalho. Vai trabalhar em quê? A construção civil. Como, aliás, muitos portugueses... Aliás, alguns até fizeram lá bom dinheiro à conta da construção civil. Outros, pelo menos, tiveram uma vida melhor e conseguiram depois construir uma casinha cá. Portanto, é assim. Esta semana não está a ser fácil para si. O seu marido vai simbora. Vai, vai de novo. Pronto. Desse aperto, não é? De ver o marido abalar para terras de França por três meses, pelo menos, eu tenho uma boa notícia para si. Graças a Deus, eu vou cumprir a minha promessa. O que é isso da promessa? Conta-me lá, conta-me lá que promessa é essa. Eu tinha prometido, se fosse selecionada, ir a pé a Fátima em Maio. Vai mesmo? Vou mesmo. Vou a querer uma coisa que eu... Nunca foi? Nunca foi a Fátima? Já fui a Fátima, mas nunca fui a pé. Portanto, se se concretizar o sonho de ter dentes e implantes dentários, no próximo 13 de Maio... Vou a Fátima. Vou mesmo. É que nós vamos acompanhá-la. Não, mas eu... Ah, mas eu acredito em si. Vou mesmo. Vou a querer uma coisa que eu queria muito. Então, olha, acho que é melhor começar a pensar nisso, porque aquela notícia que eu lhe trago é que em menos de nada vai ser operada na Maloc Clínica. Eu, quando digo menos de nada, amanhã já estão a ligar. Portanto, esta semana para aí já está a ser operada, ou para a semana, e vai ganhar um sorriso que já não tem há muitos anos. Já me custa comer, é um cargo de trabalho. Para comer pão, vem a porta, vem tudo atrás. Nunca disse. Pois é. É a próxima contemplada na Iniciativa Portugal a Sorrir. Eu não acredito. Eu vejo todos os dias. É isso. Agarra-se, agarra-se. Eu vejo todos os dias. Ai, agora já não... Achei que agora saio daqui. Agora vou ficar para o arranjo. A que horas já serviu o arranjo? É para a noite. Eu já estou no caixa de trabalho. Vou fazer o seguinte. Vou surpreender mais uma pessoa à costa de Caparica, que não é longe. Não é longe. E depois volta ao arranjo. Eu vou voltar para o jantar. Queras é o jantar? Às oito. Às oito já estou quase a ir para a cama. Mas para aí que eu vou chamar o meu filho, que eu queria conhecê-lo. Está bem, vai lá chamar o filho. E lá foi a mãe chamar o filho, o Diogo. E também surpreendemos o Diogo. Vamos lá ver essas imagens. Olha o filho da Carla. O que é que eu vim cá fazer? Espera lá que eu vou aí para tu faz para o microfone. Como é que te chamas? Diogo. É um dos filhos. Porque tem dois. Muito bem. Diogo, que idade tens? Um 14. O que é que eu vim cá fazer? É por causa de nenhum. Claro, com certeza, por tua causa é que não é. Ainda por cima tens uns dentes bonitos. Já agora que cuidados é que tens com esses dentes? Lavas todos os dias? Lavo. Todos os dias, quantas vezes por dia? Lavo uma. A que horas? Quando? Antes de ir para a cama. Ah, muito bem. Pronto. Até de manhã não se lava. De manhã é acordar à pressa. Não pode ter tempo. Pois, pronto. Mas todos os dias é bem escovadinhos. Quanto tempo é que estás aí a escovar? Dois minutos. Dois minutos. Não sei se chega, mas pronto. Tudo bem. Ali, de um lado para o outro, de cima para baixo. É? É. Pronto. Então, se eu vim cá por causa da mãe, vim cá fazer o quê? Levar lá. Eu não vou levar lá de nenhum. Mas ela é que... Ela vai com as perninhas dela, à Maloclínica e vai ficar lindíssima. Ela é muito bonita também. Olha aqueles olhos lindíssimos. Também tens olhos assim. Mas também tens olhos... Você tem uns olhos maravilhosos, verdes, não é? Portanto, ela vai ser operada e vai ficar com um sorriso para sempre mais bonita ainda que o teu. O que é difícil. Pois. Então, o que é que ela merece? Um beijo, um abraço, vá. Vá. Vou ficar com a mãe toda jeitosa. O marido vai ganhar uma mulher nova, mas não... Eu acho que o seu marido já não vai para a França. Vai, vai. Precisa. Precisa. E eu... Para a família, não é? Exatamente, que está muito mal. Pronto. Mas é assim. E podes ir, filho, vai para a França que eu tome conta da Carla, que vai ficar jeitosa. Mas eu agora vou ter que... Eu estou tão cheio de fome que vou tirar daqui uma rodela de chouriço. É que eu não almocei, para vir a setubó. Hoje, na casa da Carla, ela olhar para mim de alta-baixo, que estou a ver, para ver se eu sou jeitoso, sou lindo. Hoje, na casa da Carla, arranjo o apito. Delicioso aquele cheirinho. Passamos aqui uma pausa de 4 minutos. Logo a seguir, vamos ver então como decorreu a cirurgia da Carla na fantástica Maló Clínica. Não me canso dizer da qualidade da clínica do Dr. Paulo Maló e de quantos trabalham nestas clínicas. Estamos a falar da maior clínica de implantologia do mundo. Elas estão espalhadas por todo o mundo, nomeadamente em Paris. Ela está a ser recuperada, as obras estão a decorrer, justamente, e saem das mãos de muitos operários portugueses. Exatamente. 4 minutos de pausa. Não perca o resto. Dr. Paulo Maló, muito bom dia. Seja uma vez mais muito bem-vindo. Vamos já avançar para as próximas imagens que têm a ver com a cirurgia. Pois viste, no caso da Carla, ela não teve dores algumas no pós-operatório. O normal é não ter dores. Sim. Aliás, somos medicados também, não é? Exatamente. Eu não tive dores algumas quando fiz o mesmo prato. Mas nós não conseguimos evitar um bocadinho de inchaço ou, às vezes, um bocadinho roxo. Com as mulheres o inchaço é maior, não é? Exatamente. Ou um bocadinho de ficar um bocadinho escuro. No caso da Carla, segundo ela me disse, agora mesmo, disse que não aconteceu nada. Ótimo. Ainda bem, ainda bem para a Carla. Aliás, nunca acontece nada. Acontece sim. Acontece que a vida muda completamente. Vamos ao dia da cirurgia. Quando o bateram à porta, eu nunca pensei que era o Manel Luís Gosta. Eu fiquei tão contente que eu acho que ia desmaiando. Mas adorei. Adorei, fiquei contente. Estou ansiosa e nervosa. Não tenho dormido à noite, às noites assim, às voltas, a pensar. Estou muito contente. É uma coisa que eu desejava já há muito tempo. Há muito tempo. Eu sinto-me embaixo. Ultimamente, até com a perda destes dois dentes da frente, tem sido... A placa cai, mesmo ao comer, ao rir. Não estou bem comigo mesma. Os meus problemas dentários começaram, volta aí, dos estrelos, 14 anos. Meus dentes da frente começaram a apodrecer. E antigamente era mais barato tirá-los do que arranjá-los. Então, eu fui ao médico da caixa, que era mais barato. Só que fiquei traumatizada de tirar o primeiro dente e desde aí fiquei com pavor. Porque o médico tirou-me quase o dente a sangue frio. Deu anestesia e mal deu, tirou logo o dente. Tive febre, fiquei com os lábios arrebentados, da febre e pronto. Desde aí para ir ao dentista é complicado. Os dentes eram grandes, não é, à frente. E a primeira prótese que me fizeram, tinham os dentes muito fininhos. Então, foi muito complicado porque eu não me gostava de vender. Eu estive ali um mês e tal sem a pôr, porque eu não me gostava mesmo de vender. Terriando a ascendente do que com a prótese. Por fim, tive que começar a usar, porque começam os saídos e os namores e não sei o quê. E então, comecei a usar. Nunca gostei de me vender com aquela prótese. Fazer a minha general, eu fecho a porta, ou espero que ninguém esteja em casa e que saia. Ou eu fecho a porta e faço a minha general, mas estou sempre com receio que alguém abra a porta da casa. O problema da Carla é a falta de oce, que determinam estes casos todos. A falta de oce grave, severa, juntamente com algumas raízes e mesmo dentes que ainda estão presentes, com infecções muito grandes, com granulomas e um deles mesmo um quisto grande. O que faz com que nós, quando removermos os granulomas e os quistos e os dentes, não só temos uma maxila que já por si é frágil e muito limitada em termos de volume do osso, como vamos ter grandes, passo a expressão, buracos dentro da maxila que nos vão dificultar o trabalho. Nunca me gostei de ver ao espelho. Eu não me maquilho, não gosto da pintada, arranjar, arranjo, mas não é aquela coisa de chegar ao espelho e gosto de me ver, da imagem, então não gosto. Acho que não estou bem. Acho que podia estar melhor. Acho que vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar a minha maneira de ser. Vou conviver mais com as minhas colegas, vou poder rir mais, que eu gosto muito de rir. E acho que os meus filhos lhe vão gostar mais de me beber. É um dia muito especial. É um dia que eu esperei. Não estava à espera, mas estava à espera. E é um dia muito especial para mim. É um dia que vai mudar a minha vida completamente. É tão bom. É tão bom depois ver as pessoas a ficarem felizes à conta de um sorriso que há muitos anos não tenha, não é? É verdade. Estes trabalhos dão-me imenso prazer. Dão-me prazer porque estou a ajudar pessoas, dão-me prazer porque estamos a pôr dentes às pessoas, mas especialmente sabendo que estas pessoas não tinham hipótese nenhuma de conseguir fazer isto. Consegue saber depois, através do retorno das histórias, algumas destas pessoas não tinham trabalho e arranjaram trabalho depois. Nós mudámos a vida destas pessoas. Nós seguimos estas pessoas todas. Até porque elas voltam depois para fazerem visitas periódicas de higiene, não é? Vem, de seis em seis meses, e vão-nos mandando e-mails com fotografias, desde os primeiros casos. Eu há pouco estava a falar com o Diogo na reportagem e dei-lhe uma informação errada. Nunca se escovam os dentes de cima para baixo. Não. De lado. Sim. E isso porquê? Porque de cima para baixo podem empurrar a gengiva para cima. Sim, magoar a gengiva e pode. De lado, mas não fazendo movimentos muito rápidos, devagarinho. O Diogo confessou que realmente gastava dois minutos por dia na lavagem dos dentes. O importante é que ele lave todos os dias para não se chegar depois em adulto a uma situação destas, não é? Mas dois minutos é demais. É demais dois minutos? Dois minutos quer dizer que está escovado demais. E isso também não é bom. Ah, é o quê? Um minutinho? Bem, eu não sei... Também depende, não é? Depende, mas o importante é escovado de lado e quase dente a dente, sem fazer um movimento muito brusco. Dente a dente, Diogo, hein? Pronto, já sabes. Ora, vamos lá ver como é que estava a Carla antes de ser surpreendida pelo você na TV em nome da Maloclinic. Assim estava a Carla. E estava mesmo. Aliás, se bem se lembram, a primeira atitude, quase reflexo, não é? Foi de tapar a boca, Malmoviu. Aliás, é a defesa que as pessoas assumem quando não têm dentes durante muitos anos. Agora vamos ver a Carla. Aí vem a Carla. E aí? Maravilhosa! Que bom! Já conhece o meu tampão, Malmo? Claro. Ora, quero se sentar. Ah, Carla. Então não teve boas, não teve nada. Como é que se sente? Muito bem. Muito bem? Muito bem, estou muito feliz. E adaptou-se bem aos dentes, porque entretanto há sempre um período em que também temos que nos adaptar em termos de fala, por exemplo. Não, está a correr bem. Está a correr bem? Está a correr bem, graças a Deus. E agora já come pão? Já, graças a Deus. Eu tinha de nos soltar de comer pão. Agora, o seu marido ainda não o viu? Já viu. Foi logo a seguir, antes dele ir para a França? Foi, ele balou agora este sábado. Ah, pronto. E então o que é que ele disse? Estava bonita. Agora já ele foi com algum medo. Ficou uma mulher toda jeitosa cá. Vamos ver o antes e o depois, por favor. Portanto, cá está, antes. E agora vejam a diferença. Vejam a diferença. Vejam como está a Carla depois dos implantes dentários da Maloclínica. E vai cumprir a promessa no dia 13 de maio? Vou dar, está tudo tratado. A sério? Está. Minha colega manda um beijinho para ela, à estrela, está atrapalhada. E nós podemos acompanhá-la? Podemos também fazer um bocadinho do percurso? Eu penso que sim. Pronto. É uma questão de combinado. É para voltarmos à sua história, porque eu achei tão interessante que tenha feito, era tão importante ter um sorriso na sua vida, que havia feito uma promessa, não é? E encomendou-se a Nossa Senhora de Fátima. É verdade. Mas o que vale é que aqui o anjo foi, o anjo foi o doutor Paulo Maló. É verdade. O diabo sou eu. À solta. Até aí, e que tal foi aquele jantar de arranjos? Estava bom o arranjo? Oh, ainda mais, ainda... Ainda que houvesse mais, soube muito bem. Ainda por cima. Mas agora as coisas é que vão saber sempre muito bem, porque tem o seu céu da boca, não é? É, já não há tudo. Exatamente. O paladar é outro. Muito obrigado uma vez mais ao doutor Paulo Maló, não me canso de o repetir. A toda a equipa que em Lisboa, no Porto, na Madeira, no Algarve, trabalham na Maló Clínica. E muito obrigado realmente, porque tem sido uma ajuda valiosa. E temos com o doutor Paulo Maló mudado a vida de muitas pessoas. Vamos continuar a fazê-lo. Felicidades, Carla. Obrigada. Maravilhosa.